Nesse caso de Cocal do Sul, tão complicado e tão congestionado quanto é o trânsito, é o processo licitatório no órgão público sempre. A licitação é um congestionamento enorme para fazer andar muitas obras. Karina Mararim, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, João Paulo. Sextamos, então, no Balanço Geral. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Na volta por aí, combustível mais caro. Combustível mais caro. E se ficar no congestionamento, pior ainda, né, João Paulo? Pior ainda, gasta mais um pouco, né? Olha, a Petrobras fez questão de enfatizar no comunicado sobre o aumento do combustível que estávamos há 57 dias sem reajuste. Vou confessar que pouco sei sobre o cálculo do preço do combustível, mas a realidade é que estamos convivendo com esses preços salgados há tempos. Foi exatamente isso que levou a uma verdadeira corrida para abastecimento na noite desta quinta-feira em vários locais do Brasil, incluindo Criciúma. Dois anos de pandemia, seguido por uma guerra e com inflação batendo recordes nos Estados Unidos com registro de 7,5%, a maior alta em 40 anos, o mundo realmente passa por um momento difícil. E o cidadão comum continua, literalmente, correndo atrás do prejuízo. E terminou o mistério sobre a filiação do governador Carlos Moisés da Silva. Em um ato simples, com a presença do governador e dos presidentes nacional e estadual do Republicanos, a filiação aconteceu nesta quinta-feira em Brasília. Moisés mexeu a primeira peça concreta no tabuleiro eleitoral para este ano. Ele sempre confidenciou aos mais próximos que gostaria de se filiar a um partido chamado Pequeno. E assim o fez. A conferir agora a movimentação do próprio governador em busca de parcerias para o pleito eleitoral deste ano e de outros partidos no Estado. Há, nesta semana, a informação que o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, voltou para o jogo e pode renunciar à prefeitura para concorrer em majoritária. Além dele, outros dois prefeitos têm o nome colocado no cenário para compor em majoritária. Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, que é do União Brasil, e Antídio Lunelli, do MDB, que é prefeito de Jaraguá do Sul. A renúncia deve acontecer até o dia 2 de abril, para que eles possam concorrer na disputa eleitoral deste ano. Olha, além da informação que antecipamos aqui na quarta-feira sobre a liberação do TRE para que o vereador Manuel Roseng de Criciúma possa sair do União Brasil, no mesmo dia, à tarde, teve outra decisão. Trata-se da liberação do TRE também para o vereador Júlio Kaminski, que é do mesmo União Brasil. São decisões liminares, mas a assessoria jurídica dos candidatos avalia que dificilmente elas serão modificadas. Essa questão da fusão do PSL e do DEM, que ocasionou o União Brasil, motivou alguns processos, não somente em Santa Catarina, para mudança de sigla. Esses dois de Criciúma foram os primeiros a ter decisão favorável aos vereadores em Santa Catarina. Em Criciúma, Júlio Kaminski pretende concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano. Por hoje é isso, uma boa sexta-feira a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira aqui, no Balanço Geral, com João Paulo Mestre. Eu fico imaginando esse cenário da eleição estar muito parecido com aquele artista que vai fazer uma apresentação em público e ele começa a desenhar, você não sabe o que será o formato, mas gradativamente ele vai revelando... Vai tomando a forma. Vai tomando a forma, né? E é justamente isso, João Paulo. O primeiro passo agora, que era o que todo mundo esperava, foi a filiação do governador Moisés. E agora todos os outros partidos estão conversando e aí o ponto crucial ainda é essa renúncia dos prefeitos, porque aí a gente vai realmente constatar quem que vai estar na disputa e quem não vai estar, né? Muita coisa do jogo se define até o dia 2 de abril, né? Com certeza. Obrigado, Karina. Obrigada.